E se eu te contasse que se você juntar maçã com grão de bico do jeito que eu vou te ensinar a fazer hoje, você cria uma das sobremesas mais deliciosas e saudáveis pro seu lanche saudável, pro seu café da tarde. E gente, essa sobremesa aqui, ela é super rica em proteínas, proteínas vegetais do bem, que fazem bem pras florestas, são mais sustentáveis, amigas dos animais e fazem bem pra você. E mais, essa sobremesa aqui, ela também tem bastante cálcio e muita fibra, o que vai super beneficiar a sua microbiota intestinal. Bora pensar o contrário. Bem-vindos, pensadoras e pensadores. Eu sou a Camila Vitorino, bióloga certificada em nutrição vegetariana. E hoje eu vim te ensinar uma receita que é pra pensar o contrário sim, porque grão de bico você não usa só na salada ou só com prato salgado. Você também pode fazer deliciosas sobremesas saudáveis com ele. E o grão de bico é super rico em cálcio e também em proteínas saudáveis. Muita gente acha que as proteínas vegetais, elas são inferiores às proteínas animais. Mas, na verdade, é o contrário. Porque as proteínas vegetais, além de serem mais sustentáveis, ajudando o planeta e, no final, a gente mesmo, né? E também são amigas dos animais. As proteínas vegetais, elas estão juntas com fibras e também com diversos minerais, vitaminas, compostos antioxidantes, tá? E muitas dessas fibras, elas também ajudam a nossa microbiota intestinal. Então, só tem vantagem quanto que a proteína animal, ela vem com coisas ali que muitas vezes não vão fazer bem pra gente, tá bom? Então, vamos começar a fazer essa receita. Eu vou juntar alguns ingredientes secos aqui, tá? E aí, depois, a gente vai juntar os úmidos. E na parte úmida vai ter o grão de bico. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu tenho aqui um terço de xícara de farinha de aveia. E aqui, eu tô usando, aveia não tem glúten originalmente, tá? Mas, muitas pessoas me pedem, né? Uma alternativa aveia porque não podem consumir aveia. Você pode trocar por um terço de xícara de farinha de trigo sarraceno. Ambas não têm glúten, tá? Então, aí você escolhe a sua. Vamos colocar aqui na tigela. E aí, eu já vou adicionar aqui meia xícara de farinha de amêndoas. E eu sei que você não encontra, às vezes, farinha de amêndoas aí perto da sua casa. Não se preocupe. Você vai poder trocar por qualquer farinha de castanhas ou sementes. Você tem semente aí na sua casa, semente de girassol, semente de abóbora? De repente, até amendoim? O que você vai fazer? Que você vai bater essa semente ou castanha, que seja, pode ser nozes, pode ser o que você tiver. Bate e vai virar uma farinha, tá? No caso do amendoim, você asso o amendoim antes, tá? E aí, vira uma farinha e você mede meia xícara aí da farinha que você quiser de castanha ou semente ou use a farinha de amêndoas mesmo, tá? Vamos colocar aqui. Essa farinha vai substituir o óleo refinado. Porque sim, gente, óleo é refinado, tá? Todo mundo foge do açúcar refinado. Todo mundo foge da farinha de trigo refinada. Mas todo mundo lota de óleo a comida. Óleo é um produto refinado, nós temos que consumir com moderação. Não tem problema se consumir um pouco, mas tem que ser com muita moderação, tá? E aqui a gente não está usando óleo. A gente vai trocar por um óleo integral, que é a gordura natural que está aqui na semente, na castanha, tá? E ó, agora eu vou acrescentar aqui uma colher de chá de canela em pó. A gente vai usar maçã, combina. E a canela é rica em conteúdo antioxidante. E eu vou usar aqui, gente, meia xícara de açúcar demerara. Aqui é o seguinte, eu estou usando maçã. A maçã vai ajudar a adoçar. Então a sobremesa já vai ficar um pouco mais doce por natureza. Você não vai precisar usar tanto açúcar. Então essa sobremesa aqui, ela é reduzida em açúcar. Só que eu queria falar pra você que você pode diminuir mais ainda essa quantidade de açúcar, tá? Você pode, por exemplo, só usar um quarto de xícara de açúcar. Ou substituir, por exemplo, por um stévia em pó. Ou algum adoçante culinário, tá? Que tem o stévia. Que é uma boa opção também se você quiser fazer totalmente sem açúcar. Ou tira o açúcar completamente. Não vai ficar super doce, mas é uma possibilidade de ficar gostoso também, tá? Vamos colocar aqui. E aí, eu pego e vamos misturar os secos. Vamos lá. Misturado com sucesso, vamos reservar aqui. E eu já pego aqui o meu grão de bico que já está cozido. Ó, eu tenho aqui, eu medi uma xícara medida dessas próprias pra culinária de grão de bico cru. Aí eu deixei de molho por oito horas dentro da geladeira, escorri a água, cozinhei. Assim que encheu a panela, eu esperei meia hora pra ele ficar bem molinho. Foi exatamente isso que eu fiz, tá? E aí temos aqui o grão de bico, tá? Como ele incha, parece que tem mais de uma xícara, mas foi uma xícara de grão de bico cru. E o que a gente vai fazer é que a gente vai amassar esse grão de bico aqui com um amassador de batata. Então, já passei a dica pra ele ficar bem molinho, tá? É assim que você deixa ele bem molinho. Vamos amassar aqui. Ó, nós temos aqui o nosso purê de grão de bico, tá? E agora o que a gente vai fazer é que a gente vai juntar os úmidos, tá? Eu tenho aqui uma colher de chá de extrato de baunilha. O extrato é opcional, tá? A gente já colocou canela aqui e você não precisa colocar se não tiver na sua casa. E aí eu reservo isso aqui, vou até colocar aqui embaixo que está sem espaço, gente. E eu vou pegar aqui o copo do meu liquidificador e aqui eu tenho 330 gramas de maçã. Maçã com a casca mesmo. Eu sempre falo não tire a casca da maçã, porque na casca da maçã você encontra a quercetina, que é um poderoso antioxidante, tá? Então não tire. E a gente vai colocar essa maçã aqui. Ah, você não gosta de maçã? Não tem maçã na sua casa? Quer fazer também? Quer participar? Ah, eu pensei em você, então você vai trocar por banana, tá? Tem que ter a balancinha pra ficar igual, tá? O peso, tá bom? E com a banana vai ficar um pouquinho mais úmido. A receita vai ficar um pouquinho mais úmida, mas pode ser também, tá bom? Então vamos colocar aqui no liquidificador. Fecho aqui, aí a gente vai também fazer um purê aqui com a maçã, tá? Vamos lá. Ó, terminou aqui, eu já tenho o purê de maçã, tá? E aí a gente vai misturar com o purê de grão de bico, tá? Jogo aqui o conteúdo. E aí bora misturar. Ó, agora nós temos a parte úmida e a parte ciga. A gente vai misturar os dois, mas antes deixa eu te contar sobre a novidade que chegou no Pensando ao Contrário, o meu novo livro de receitas, o Pensando Sem Açúcar. Sim, chegou meu segundo livro de receitas. São 50 sobremesas 100% adoçadas com frutas. Sobremesas integrais pra você que te fazem bem. Todas são veganas, sem glúten e sim, nada de açúcar aqui e nem adoçantes artificiais. E mais esse aqui não é só um livro de receita, hein, gente? Nesse livro aqui tem guia onde você vai ficar sabendo sobre o açúcar, o que a ciência encontrou sobre o açúcar, sobre os adoçantes artificiais, vou falar do xarope de agave. Enfim, é um livro muito completo, tudo sobre açúcar, tá? E tudo sem açúcar também pra você. Espero que goste, tá vendendo na minha loja online, lojapensandoocontrário.com.br pra você. Vai lá, tá ventando aqui, não sei se tá ouvindo vento, gente, tá? Mas vamos continuar. Então o que a gente vai fazer agora é que a gente vai juntar com os secos. Bora misturar. Ó, já tenho a minha massa aqui, tá? Agora é com você, porque se você quiser que fique mais com uma aparência de bolo, aí você pode ir corrigindo pra deixar a massa um pouco mais consistente, tá? Você pode corrigir com a farinha de aveia ou com a farinha de trigo sarraceno, tá? É só você colocar um pouquinho mais e aí ir misturando, tá bom? Então o que a gente vai fazer agora? Você vai pegar aqui uma forma, tá? Já untada, eu passei um pouquinho de azeite aqui. E aí você vai colocar toda a massa aqui. É legal que você use uma forma um pouco mais extensa, tá? Pra ele não ficar muito alto, tá? Porque senão realmente não vai assar direito. Então vamos colocar aqui. Muito bem, aqui se você quiser você pode colocar amêndoas iluminadas por cima, nozes, tá? Geralmente essas sementificações que combinam com maçã. E eu vou levar pra assar. Meu forno já tá pré-aquecido a 200 graus e daqui a pouco eu volto pra ver te mostrar o resultado final. Pessoal, voltei aqui com o resultado final, tá? Eu tava cortando aqui, mas eu resolvi parar porque eu queria mostrar pra vocês a textura de torta que fica. Fica com uma textura dessas tortas de maçã e fica um cheiro delicioso na sua casa, tá? Ó, o tempo de forno foram 40 minutos, mas lembrando que o tempo pode variar um pouco, tá? De forno pra forno. Deixa eu mostrar pra vocês, gente. Olha isso. É muito legal essa consistência de torta que fica. Fica bem molinho, tá, gente? Mas ao mesmo tempo com uma crostinha em cima, tá? E eu vou cortar como se eu estivesse cortando brownies, tá? Enquadrados. Aí depois é só você servir. O primeiro é sempre difícil, né? De não desmontar, né, gente? Vou tentar não desmontar aqui. Olha só, gente. Que pedacinho delicioso. Eu deixei bem assim ao natural, tá? Eu não coloquei nada por cima, mas você pode servir com sorvete. Se você quiser, a gente ensinei a fazer vários sorvetes sem açúcar aqui com vocês. Pra vocês, né? O sorvete de banana, ele é simplesmente uma delícia. É só você congelar a banana e super combina, tá? Porque é como se fosse uma torta de maçã mesmo. Espero que você tenha gostado. Curte o vídeo se você gostou. Isso ajuda muito o canal. E também compartilha essa receita incrivelmente deliciosa. É fácil. Você vai se apaixonar. E, claro, se inscreve aqui no canal. E ativa o sininho. Se você acabou de chegar, vem ser uma pensadora. Vem ser um pensador e vem mudar de vida. Porque as receitas aqui, elas são muito, muito saudáveis pra você. É isso aí. Até mais.